Olá, estamos começando o Em Questão, trazendo para você os principais assuntos discutidos na UFSM. Hoje nós vamos falar sobre o Ciências Sem Fronteiras, que é um programa do governo federal que distribui bolsas de estudos em instituições do exterior. Quem vai conversar conosco é o coordenador institucional do Ciências Sem Fronteiras aqui na UFSM, Ney Luiz Pippe. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde aos nossos telespectadores. É um prazer conversar contigo e poder difundir através desse canal um pouco mais desse grande programa que é o Ciências Sem Fronteiras. Professor, eu acho que a gente poderia começar falando sobre quais são os objetivos desse programa, que metas ele pretende alcançar. Bom, os objetivos é promover uma mobilidade internacional aos estudantes, aos professores e aos funcionários das universidades brasileiras. Então, o que nós estamos vendo atualmente assim é somente um dos aspectos do programa, que é a mobilidade e o intercâmbio para os alunos da graduação. Mas, na realidade, essa é uma das partes do programa. Depois nós temos a possibilidade de bolsas para doutorado pleno de quatro anos, que abrange quem já tem mestrado. Nós temos uma outra possibilidade que é o doutorado sanduíche, que então é para alunos que podem passar de três a doze meses no exterior, complementando o seu doutorado aqui no Brasil, nas universidades brasileiras. Tem uma outra possibilidade que é para pesquisadores sêniores, ou seja, pesquisadores nível 1 do CNPq, que participarem em programas e projetos de pesquisa em universidades de ponta. Esses podem ficar até seis meses. E depois nós temos ainda uma possibilidade para pesquisadores, que não têm uma titulação acadêmica de mestrado e doutorado, mas que sejam pesquisadores e para funcionários técnicos. Então essas são as possibilidades dos nossos, vamos dizer, participantes das nossas universidades brasileiras irem ao exterior. E depois tem mais dois programas, sendo que o primeiro deles é para atrair jovens doutores que estão no exterior, trabalhando, que venham para o Brasil. Então esse tem um contrato de até três anos, pagando com a nível de professor titular e ele recebe quando vem mais uma bolsa enxoval para montar um projeto de pesquisa e mais, recebe mais uma cota de quatro ou cinco bolsas de iniciação científica. E por último, tem mais um outro que é para equipes de pesquisa. Então essas equipes de pesquisa do exterior fazem um programa, um projeto junto com as nossas equipes de pesquisa e o pesquisador sênior vem do exterior para o Brasil por de dois a três meses por ano, por três anos, e ele recebe uma cota de doutorandos e o professor daqui também pode ir para a instituição dele. Então, este programa, esta última modalidade, é mais ou menos como o programa CAPES-FIPSE para graduação. Então aí são mais equipes. Então você vê que é uma abrangência assim, bastante ampla e que contempla o universo das pessoas que frequentam a academia. E a graduação, professor, quanto tempo que pode durar o intercâmbio? A graduação até um ano. De seis meses a um ano. E dentro desses doze meses, está previsto de dois a quatro meses de qualificação da língua, a complementação do ensino da língua do idioma do país onde recebe o estudante, e depois dois semestres de quatro meses cada um. Algum tipo para a área das engenharias pode prever quem tem a qualificação já pronta e estágio em indústria. Também pode fazer esse casamento. Professor, qual que é o papel do CNPq e da CAPES dentro do programa Ciências Sem Fronteiras? Bom, eles são agências de fomento. Isso aí, a CAPES e o CNPq são duas agências que convergem na qualificação de pessoal e estão agora inseridas nesse novo programa. Porque a CAPES principalmente cuidava só da pós-graduação e o CNPq também da pós-graduação, mas tinham viés das bolsas de iniciação científica através do programa PIBIC. E agora então isso se estendeu, extrapolou o programa PIBIC, que era dos bolsistas de iniciação científica que as universidades selecionavam através da participação em projetos. Então agora é livre para todos os alunos das áreas prioritárias que queiram se envolver e queiram passar uma temporada no exterior. A quantia de bolsas também é... a maioria delas são financiadas pelo CNPq e pela CAPES, né? Ao todo do governo federal são 75 mil e mais 26 mil de empresas privadas. De empresas privadas. Isso aí para quatro anos. O que significa que vai extrapolar em um ano o governo da presidenta Dilma. Por isso então a gente espera que o programa prossiga mais esse ano com a nova presidência e depois que tenha mais outro orçamento compatível com esse inicial, ou maior. Já é possível, professor, ter uma noção de quantas bolsas já foram... quantos intercâmbios já foram realizados? Bom, na primeira seleção, que aconteceu a inscrição até final de outubro, nós tivemos pelo CNPq 50 cotas e pela CAPES não tinha cota, era inscrição livre. Isto porque o CNPq e a CAPES ainda estavam trabalhando separado. A partir de dezembro do decreto presidencial, que foi dia 14 de dezembro, então o programa unificou. CNPq e a CAPES solicitaram um representante institucional somente e aí então eles passaram a fazer todos os programas, todas as reuniões juntam e está mais ou menos organizado no seguinte aspecto. As bolsas da graduação ficam com a CAPES e as bolsas da pós-graduação ficam com o CNPq. Mas nada impede que um interaja com o outro no momento que eles assim decidirem. Que áreas do conhecimento são contempladas pelo programa? Eu te diria que todas, todas as áreas tecnológicas, as da saúde, com exceção da parte de humanidade e ciências sociais e parte das letras. Dependendo do projeto, do plano de estudo, a gente pode tentar dar um jeitinho e complementar, por exemplo, na área de educação, educação especial, fazer um gancho com a área da saúde, na educação especial e por aí você conseguiria, entende, para essas áreas. Mas isso aí tem sido motivo de muitas reclamações frente ao MEC, frente ao CNPq e a CAPES, mas eles dizem o seguinte, que devido a esse grande aporte de recursos neste programa, que foi fora do orçamento de CAPES e de CNPq, estas áreas de humanidades e letras foram, então, mais bem aquinhoadas nos programas regulares do CNPq e da CAPES. Então, significa que nestas áreas a demanda pode aumentar bastante, as solicitações podem aumentar bastante, que tem grande chance de serem atendidas. Professor, como que o aluno se inscreve no programa? Bom, na primeira chamada a inscrição era aqui na universidade, o que nos deu um trabalhão bastante grande, o que nos pegou um pouquinho de surpresa, né, mas na segunda chamada já foi a inscrição online. E nesta chamada agora, que encerra dia 30, também está sendo inscrição online. Então, eu, desta chamada que se encerra dia 30, eu não tenho ideia de quantos alunos nossos estão se inscrevendo ou vão estar inscritos. Eu somente vou ter essa ideia no momento que eu receber da CAPES a senha e o login para acessar o programa, então, nós vamos ter a visão de quantos se inscreveram e nós vamos ter que trabalhar, então, em cima desses candidatos para fazer a homologação. Então, para a homologação, eles nos dão um perfil. Por exemplo, tem que ter, estar entre o quarto e o nono semestre, tem que ter uma excelência nos estudos, ou seja, o histórico escolar vai ser examinado, né, em alguns casos o perfil psicológico e depois a outra exigência da proficiência na língua é para que as universidades façam aceitação. Então, os candidatos saem daqui com a homologação, são encaminhados para o programa Ciência Sem Fronteira, aí o programa é que vai buscar as universidades, no momento, então, que as universidades aceitam o candidato, é que ele recebe a resposta definitiva que ele está aceito para ganhar a bolsa pelo programa. Antes, somente a nossa homologação é uma partezinha do processo de seleção. Esta também foi uma grande diferença desta segunda, a partir da segunda chamada para a primeira. Na primeira, a instituição é que teve que negociar com as universidades. Isso deu muito trabalho, porque ainda não tinha visibilidade este programa no exterior, que tem agora. Haja visto que a presidente foi aos Estados Unidos e visitou duas grandes universidades, né, e foi manchete não só nos nossos jornais, mas nos jornais americanos e de todo mundo, então, isso deu uma visibilidade bastante grande no sistema educacional americano, por exemplo. Então, hoje, né, já se sabe que existem várias universidades já enviando correspondência que querem participar do programa. E outro aspecto também, ó, tem vindo missões de universidades ao Brasil para expor a sua boa vontade, as suas qualificações, os seus projetos e as suas áreas de pesquisa para que a gente possa fazer o intercâmbio. Para vocês terem uma ideia, no mês passado eu fui a Porto Alegre para uma missão de oito universidades australianas, as oito melhores. Então, eu tive meia hora com cada universidade australiana para conversar, para ver as áreas dele, para mostrar a nossa universidade também, né. E nós já tivemos uma missão de chineses no ano passado, dezoito universidades da China, aonde os chineses representantes das universidades falaram em bom inglês, todos eles, né. Esta semana agora no Rio de Janeiro, eu e o reitor estamos indo, tem um encontro com dezoito reitores de universidades do Canadá. Então, quer dizer, isto está chamando as universidades do mundo para o Brasil e para uma situação que é inédita em todos os países, né. Não tem país, a não ser a China e talvez a Índia, que estejam com tanta disponibilidade orçamentária para essa mobilidade internacional. a China, ó.